Fala rapaziada, Bruno Barros começando mais um vídeo aqui no canal. Final de semana foi intenso para o mundo do Drift, teve muitas coisas acontecendo aí. Campeonato Português, Fórmula Drift, Drift Master e nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo isso que aconteceu nesse final de semana. Começando então sobre Portugal, galera, temos o novo campeão, Janita, vencedor do Campeonato Português de Drift 2023. Lembrando que logo, 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 daqui a duas semanas eu vou estar em Portugal andando ao lado não só do Janita, mas de várias outras feras aí, os melhores pilotos de Portugal no Turner 6 Drift Challenge. Eu juntamente, João Barinhão, vamos sair aqui do Brasil e vamos aí para Portugal então vocês que são da região. E já quiserem comprar a grade de vocês, mano, mais informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso aí, parabéns para o Janita, foi muito legal a evolução de todos os pilotos. Acompanhei bastante o Campeonato Português desse ano e estão de parabéns. Agora vamos falar sobre os dois maiores campeonatos, na minha opinião, do mundo, Drift Master e Fórmula Drift. Galera, foi legal porque esse final de semana os dois eventos aconteceram ao mesmo tempo e foi muito interessante porque, na minha opinião, nós tivemos o ápice de um campeonato, o ponto mais alto, o evento mais sensacional da história do Drift. E de outro lado, na minha opinião, foi o pior evento Drift daquele campeonato nos últimos anos, galera. Foi muito chato de assistir e vamos falar sobre tudo isso, essas diferenças no vídeo de hoje. Bem, vamos começar falando pelo campeonato bom, né, galera? Drift Master teve sua etapa final na Polônia, em Varsóvia, dentro de um estádio, com ocupação máxima para 55 mil pessoas. Esse foi o maior evento da história do Drift. Basicamente, 53 mil pessoas estavam lá assistindo, quase lotando o estádio, né, mano? Foram muitas pessoas assistir, pessoas da Europa inteira, tinha gente torcendo, os pilotos da Irlanda, da Suécia, da Finlândia, o pessoal torcendo para o Joe Correa, de Portugal. Foi sensacional, que espetáculo! Eles montaram uma pista em questão de dias, construíram um... Como eles sempre fazem, todo ano eles fazem isso, eles construíram um traçado. Mais ou menos como eles fazem em shows, quando tem dentro de um estádio, eles colocam um tapume, né, uma madeira. E dessa vez eles também colocaram, tipo, um barro, uma areia e asfaltaram por cima, galera. É um negócio absurdamente complexo e incrível de assistir. O traçado era bastante travado, mas ao mesmo tempo era muro para todo lado, então proporcionava aos pilotos líder colar no muro e também aos pilotos perseguidores se aproximarem do líder. Esse tipo de traçado, esse tipo de pista proporcionou batalhas intensas. Foram muitas, todas. Desde o Top 32, as batalhas foram intensas. A competitividade na Drift Master era uma coisa fora de sério. Eram 58 pilotos nessa etapa. Isso significa que somente 32 se classificaram. O resto nem participou das batalhas. Por exemplo, Adam Elzy, vocês conhecem, é um piloto da Fórmula Drift, youtuber. Ele foi lá participar, fez acho que 80 pontos, 80 e alguma coisa, e não se classificou. Ele fez uma boa volta, rapaziada. A nota de corte era 85 pontos. Teve piloto que tirou 85, ficou em 33º e empatou com outro piloto. Mas aí, pelo critério de desempate, não passou, mano. É uma coisa assim, tipo, de louco. É muito disputado, muito mesmo. Quero parabenizar também Diogo Correia, piloto português. Andou demais. Fez uma excelente classificação, 90 pontos. Mas nas batalhas ele estava andando melhor ainda. Ele, infelizmente, acabou pegando o campeão da etapa e também do campeonato, o Conor Shanahan. E ele estava andando muito mesmo. Então, tipo assim, mérito todo do Conor. Mas se o Diogo Correia tivesse pegado a outra chave, eu tenho certeza que ele tinha chegado na final. Porque ele estava andando muito, muito mesmo. Muito legal. E eu também vou ver o Diogo Correia, galera. No evento da Turn 6, agora que vai acontecer lá em Portugal. Ele vai também estar presente. Acredito com o carro que ele participou agora na Drift Massa. Então vai ser muito legal. Enfim, galera, o evento sensacional. Foi muito legal de assistir. É muito emocionante. Eu não acompanho tanto a Drift Master igual eu acompanho a Fórmula Drift. Mas mesmo não conhecendo todos os pilotos, não me envolvendo tanto com eles. Foi muito legal, muito emocionante assistir. Porque realmente foi um negócio muito tenso. Ainda falando da Drift Master, vale a pena a gente mencionar também a volta do Qualify. Do Kalen Rovanterra. Que é uma das grandes promessas, na minha opinião, no Drift Mundial. Pra quem não conhece, ele foi o piloto de rali mais jovem a ganhar uma etapa e também a ganhar o Campeonato Mundial do WRC. É o atual campeão. Ele tem apenas 20 anos. É 20 anos ou 22? Acho que é 20 anos, mano. Ele anda demais, moleque. É, velho, absurdo. Absurdo que ele anda. Fez uma volta de 99 pontos. Essa volta que vocês estão vendo aí, cabuludo. Infelizmente, ele teve um problema no domingo. Teve um problema de lubrificação na bomba de óleo, né? A bomba de óleo parou de funcionar e provavelmente ele teve uma quebra de motor. Não conseguiu arrumar o carro a tempo. Mas, cara, absurdo. O que é que esse moleque anda? Com certeza ele vai incomodar muito ainda. Bem, falamos da Drift Master. Na minha opinião, o evento mais top de Drift até hoje na história. Seja pelo público, seja pela emoção, seja pela pista. Foi sensacional. E vamos falar um pouco do oposto. Na minha opinião, um dos piores eventos da Fórmula Drift nos últimos anos. Desde que acompanho, eu não me lembro de ter visto uma etapa tão sem graça, sem emoção. Com tantos pilotos errando. Mano, sei lá, pra quem tava assistindo, foi muito chato. Vamos falar um pouco da pista. Pra vocês entenderem também por que essa etapa foi muito sem graça. Bem, vamos falar agora da etapa de Utah. Especialmente do traçado. Por que ela foi uma etapa, na minha opinião, sem graça. Por que não foi tão emocionante. Vamos lá. Utah é a pista mais rápida. É o traçado mais rápido de todo o calendário da Fórmula Drift. É uma lançada muito veloz. Os carros atingem mais de 100 e poucos km por hora. Só que, ao mesmo tempo que a pista é rápida, ela não tem nenhuma área de escape. O que a gente vê é exatamente isso aí. Botou uma rodinha pra fora, meu irmão. Você vai embora. O desnível que tem ali é absurdo, mano. A gente tá vendo aí simplesmente o tricampeão James Dean cometendo esse erro. Que quase custou a sua volta. Custou a batalha, né? Ele acabou perdendo. Mas foi muito prejudicial. E o que a gente viu durante todo o final de semana foi isso se repetindo várias vezes. Eu tô puxando umas batalhas aqui, mas eu nem tô selecionando muito. Porque isso aconteceu tantas vezes. Que praticamente toda batalha tem um erro muito parecido. Depois eu ainda vou comentar dessa lançada também. Que foi algo muito problemático pros perseguidores. Se não fosse na Outside 2, na segunda Outside, a terceira Outside era batata. Alguém ou botar um pneuzinho pra fora ou dropar. E aí, olha aí. De novo, mano. De novo. Muito complicado. Atrapalhou demais as voltas. Peguei uma volta aqui do Simon Ossin contra o Ori Boxes. O Simon Ossin que andava com outro carro. Entrou na equipe do Ori Boxes. Andou com um antigo carro do Ori. E tá andando melhor que ele. Olha aí, galera. 95 milhas por hora. Isso é muito rápido, mano. Dá mais de 150 km por hora. É muito rápido. Só que é isso aí. Essa é a distância que a gente via das batalhas. Um carro, um carro e meio. Às vezes se aproximava em alguns momentos específicos. Mas normalmente a gente via batalhas bem distantes. Aí há dois carros. Dois carros e meio de distância. E foi grande parte das batalhas desse jeito. Bruno, significa o quê? Então quer dizer que se for muito rápido não tem graça? Basicamente sim. Quando a pista é muito rápida, pessoal. Um milésimo de segundo. Significa uma distância muito grande dos carros. Então quando tá tudo muito rápido. É normal essa distância aumentar. Na RDS, né? O campeonato russo lá. Que agora tá um pouco em baixa. Mas já aconteceu muitas etapas eletrizantes lá. A gente via muito mais proximidade. Muito mais agressividade dos pilotos. Eu não quero dizer aqui que não é competência dos pilotos. Até porque tem muita gente boa andando. Mas me parece que esse layout não favorecia a perseguição. Você tinha pouquíssimos momentos que você conseguia se aproximar. Mas eram momentos onde justamente não tinha uma área de escape. Então o perseguidor estava arriscando muito querendo se aproximar. Porque se o líder cometesse algum erro. Com certeza iria ocasionar uma colisão. Então, na minha opinião, foi uma pista muito desinteressante pra perseguição. Dificílimo perseguir aí. E cara, os pilotos andaram no seu extremo, no seu máximo. E a gente não conseguiu ver boas batalhas, mano. Foram pouquíssimas batalhas. E assim, teve proximidade durante toda a volta. Foram pouquíssimas mesmo. Inclusive, a final foi muito sem graça. Houve uma colisão já logo na primeira curva. Foi muito sem graça mesmo. E a primeira curva, rapaziada, justamente era um dos momentos mais cruciais. Deixa eu botar aqui. Mano, eu igual te falei. Eu não estou escolhendo batalha. Eu estou botando batalhas aleatórias. E a primeira outside, a lançada, era um momento muito crucial. Porque se o líder cometer qualquer vacilo aí. A gente está vendo a volta do Chris Osberg com o Matt Field. E aconteceu exatamente isso. Ele angulou demais. Errou. Irmão, não tem o que fazer. O perseguidor está vendido. Complica toda a volta. Nesse caso, o erro do Chris Osberg foi nítido. Foi absurdo. Não tinha como os juízes não verem. Mas prejudicou toda a volta. Prejudicou o espetáculo. E nesse caso, óbvio que o Matt Field recebeu a vantagem. Teve a vantagem. Porque foi um erro grotesco. Só que teve uma situação que foi muito polêmica. Que todo o mundo reclamou. Não só brasileiros. Foi com a volta com o Diego Iga. Na minha opinião, esse foi o erro mais grotesco de julgamento dos últimos anos. Vocês estão vendo que está difícil para eu elogiar a Fórmula Drives final de semana. Mas realmente, foi muito ruim. Vamos ver essa volta aqui do Diego Iga. Foi, cara, lastimável. Vamos falar então dessa primeira batalha. Que eu quero falar de várias batalhas dele aqui, do Iga. No campeonato, eu acredito que ele foi o mais prejudicado de todos, tá, pessoal? Ele foi o mais prejudicado. Foram três batalhas que, na minha opinião, todas incorretas o julgamento. Mas vamos lá. Vamos analisar. Primeiro, essa aqui foi no Top 32 contra o Dylan. Na primeira volta, eles empataram essa. Vamos analisar tudinho. Na lançada, a gente já teve um problema. O Dylan lançou muito depois, espalhou o carro, perdeu a velocidade. Iga deu uma encostadinha nele, até corrigiu a trajetória do Dylan. Mas aí, estava feita a cagada. O Iga teve muita dificuldade depois de perseguir. Obviamente, quando você comete um erro assim atrás, é muito difícil você ter cabeça para conseguir fazer uma volta bonita. Na hora, ele não sabe se é culpado ou não. Então, isso desconcentra demais. É muito prejudicial para o piloto como perseguidor. Analisando novamente, a gente vê que, de fato, a culpa foi completamente do Dylan. Ele passou do ponto. Olha só como ele ia passar longe. Como passou longe, na verdade, do primeiro inside. Ele quase alinhou o carro. O Iga deu um totózinho. Fez e empurrou ele para fora. Ele ia muito longe. Ele prometia zerar essa volta ao Dylan. Mas o Iga ainda deu uma ajudadinha. Ali faltou uma malandragem do Iga. Talvez se ele tivesse dado uma rodada ali, já tinha ganhado a batalha logo no começo. Mas foi muito legal. Ele continuou a volta. Meteu a cara, é isso que a gente quer ver mesmo. E foi até o final. Teve essa dificuldade de perseguidor. Mas, como eu falei, é muito difícil o perseguidor manter o pique. Depois, bem encostado aí, já logo na primeira curva. A gente vê aí mais na câmera como o Dylan corrigiu muito ali. A roda dianteira estava balançando o tempo todo. Só que essa batalha, pessoal, teve um outro problema. O Iga cometeu também um erro. E aí é o que eu quero ponderar com vocês. Qual é o peso que ambos os erros têm na volta. Vamos lá. Iga lançou legal, bacana, bonito. Pegou bem o inside. Pegou bem a primeira outside. Transição, mano, muito tranquila. Muito fluida. Faz muito bem a segunda outside. Ele estava indo perfeito. Nesse momento, aqui, agora, ele passa um pouquinho do ponto. A roda dianteira sai um pouquinho para fora da pista. Ele demora a voltar para o acelerador e aí o Dylan dá uma encostadinha. O carro do Iga balança, tira um pneuzinho para fora. O Dylan consegue manter o controle do carro. E aí, os dois finalizam a volta. Aí, a gente consegue ver mais no drone e a imagem o momento que o Iga dá a erradinha. Olha só, ele passou um pouquinho. Aqui, ele já deveria estar mais ou menos acelerando aqui. E ele demorou um pouquinho para dar a pedal. E foi no momento que o Dylan deu uma encostada. Beleza. Encostadinha. Finalizaram a volta. Todos os juízes deram empate. Beleza. Ok. É um resultado que eu até aceito. Mas eu não vou deixar ele discordar. E aí, pessoal. Aqui, eu estou dando uma opinião muito pessoal minha. Mas vamos lá. O Iga cometeu um erro? Legal. Como que a gente pode comparar o erro do Iga com o erro do Dylan? No resultado, ali, após o resultado, os juízes falaram exatamente isso. Que o Dylan errou? Beleza. O Iga errou também. Eles colocaram na balança e deram empate. Legal. O que a gente precisa analisar? O erro do Dylan poderia ter ocasionado um zero do Iga, né? Se ele tivesse rodado, ele teria zerado a volta? Claro. A culpa seria do Dylan. Mas seria suficiente para anular aquela rota. Beleza. Foi um erro grave, então. A volta do Iga, o erro do Iga, também poderia ter causado um zero no Dylan. Se ele tivesse rodado ali, teria acabado para o Iga. Legal. Então, aí, a gente tem dois erros. Até então, no mesmo nível. A grande questão é, na minha opinião, precisa ser levado em consideração o momento que acontece o erro. A gente sempre fala que os pilotos líderes, eles precisam proporcionar uma volta perseguível. E aí, nesse momento, a gente precisa entender se esse erro foi no começo ou foi no final. O erro do Dylan foi na lançada. Não foi nem na primeira curva. Foi na lançada. Antes de chegar no Inside, ele já tinha cometido o erro. Então, ele prejudicou toda a volta do Iga. Ele não conseguiu performar. Ele não conseguiu fazer uma volta decente de perseguidor. O erro do Iga foi na última curva. Ou seja, já tinha passado o Inside, dois Outside, e no último Outside, ele cometeu esse erro. Então, na minha opinião, e é um critério, uma análise que eu tenho. Onde o erro é cometido, tem um peso diferente. Se o cara comete um erro no começo, esse erro é muito mais grave do que um erro que ele comete na última curva. Essa é uma opinião minha, galera. Não é uma opinião que os juízes da Fórmula Drift têm, até porque vocês viram que o resultado não foi esse. Mas é uma opinião que eu, na minha opinião, no meu critério, eu levo isso em consideração. Se essa batalha tivesse sido de uma forma diferente, tivesse um resultado diferente, eu acho que isso teria um peso maior. É muito difícil o perseguidor, como eu falei, conseguir manter uma perseguição quando esse erro acontece no começo. Então, eu acho que isso aí precisa ser levado em consideração. Esse peso do momento do erro, ele precisa ser diferente. Errou no final? Errou no começo? Na minha opinião, tem diferença muito grande quando a gente está falando de batalhas. Bem, vamos falar agora do desempate. A segunda batalha contra o Dylan. Esse, na minha opinião, como eu falei, foi o erro mais grotesco dos últimos anos. Ainda bem que eles conseguiram corrigir através de um protesto que o Iga teve. Vamos lá. Na lançada, Dylan comete o mesmo erro. Aqui foi até mais grave do ponto de vista dos juízes. Mas, para mim, foi um erro menos grave, só que acabou ocasionando um zero. Olha só, presta atenção no pneu dele, na roda dianteira. Ele alinha, mano. Ele alinha. Só que ele ainda faz uma volta mais fluida até do que na primeira batalha. E esse que é a questão. Só porque ele alinhou as rodas, quer dizer que esse erro foi mais prejudicial do que o outro? Peraí. Não está fazendo muito sentido. A gente não pode analisar somente a posição da roda. A gente tem que analisar o comportamento do carro. E bem, a volta restante do Dylan foi uma volta mais complicada, cheia de correções. Correções na liderança. Presta atenção na roda dianteira, como ele corrige. Uma volta muito difícil de perseguir também para o Iga. Quase que ele dropou um pneuzinho ali. Beleza. Fez uma segunda passada, a segunda metade da volta, muito mais bonita. A gente pode ver que a segunda, o Outside, ele preencheu bem. Fez bastante correções ali. Olha só como ele balança bem o carro. Fica bastante nítido nessa imagem do drone. Mas ele preencheu bem a zona, né? Ele ficou bem por fora aí também, preencheu bem. Apesar de todas as correções. Pode ver, mano, como ele corrige muito o volante. A imagem do drone mostra muito isso. Vamos analisar agora, então, a volta do Iga como líder. O Iga, ele faz uma volta muito mais tranquila, muito mais fluida. Pega bem o primeiro Inside. Pega bem o primeiro Outside. Faz a transição sem problema. Só que ele não preenche tão bem o segundo Outside. Na minha opinião, até ficou muito parecido com a volta do Dylan. Só que percebe que o Dylan consegue ter uma perseguição melhor. Nessa terceira Outside, o Iga, ele não preenche tão bem quanto o Dylan. Só que a gente volta naquela questão. O quanto a volta do líder atrapalha na volta do perseguidor. Veja como o Iga faz uma transição tranquila. Acelera poucas correções. A gente pode ver que o carro dele tá... Cara, tá muito suave, sem muitas correções. Aí acelera no momento certo. O único problema é que o Iga, ele não preencheu tão bem a terceira Outside como líder. Nesse momento, galera, até tava assim olhando. Pô, beleza, os caras já viram os erros e tudo mais. Mas eles não estavam nem mais olhando. Eles já tinham dado o resultado. Os juízes já tinham dado a sua decisão. Eles já tinham definido ali o vencedor. E quando saiu a vitória do Dylan, ninguém entendeu nada. Falei, tá, como assim o Dylan venceu essa batalha? Foi então que o Iga entrou com o protesto. Justamente nesse momento aqui. Aqui dá pra ver bem na live, mano. Todo mundo viu. Olha a correção. Essa roda tá com as quatro rodas retas, mano. Como é que os juízes não viram isso? Enfim, independente desse erro, na minha opinião, a vitória teria que ter sido do Iga. Justamente por todos esses pontos que eu falei. Na liderança, o Dylan cometeu muitas correções. Aqui dá pra ver novamente, mano. Como ele entra na segunda outside, encaixa novamente, balança o carro. Então assim, é muito mais difícil você perseguir um líder que tá fazendo vários comprometimentos na sua liderança, cometendo vários erros, que é um cara que faz uma volta muito suave. E esse é o peso que eu sempre coloco pro líder. Na minha opinião, a volta do líder, especialmente numa pista como essa, muito rápida. Peso na volta do líder tem que ser muito grande, cara. Muito grande. Você não pode colocar um peso tão grande assim no perseguidor quando o líder comete erros tão evidentes, tão aparentes assim, que quem tá vendo de fora consegue enxergar. Imagina você dentro do carro a 120 km por hora a centímetros do carro da frente. Mano, não tem como o perseguidor conseguir fazer uma volta legal. E a gente vê nitidamente que nos momentos que o Dylan vacila, é onde o Iga tem um comprometimento na sua perseguição. Beleza, o resultado foi alterado, foi mudado. Ele já tinha recebido a vitória, o Dylan. Entraram com o recurso, a equipe do Diego. E aí, ele venceu. O Diego conseguiu mudar o resultado e avançou pro top 16. Bem, a batalha do top 16 foi contra o Trenton Bicham. E foi uma situação até parecida com a do Dylan. A gente viu uma volta de líder muito complicada de perseguir também do Trenton. E exatamente nesse momento aqui, eu não vou enrolar muito, já vou direto aqui pro replay. Beleza, os dois lançaram legal, bacana, pegou bem a primeira outside. Nesse momento, a gente vê que, primeiro, o Trenton usa freio de mão aqui. A gente vê isso nitidamente, ele trava a roda. Já é uma coisa que atrapalha o perseguidor no momento em que ele não deveria utilizar o freio de mão. Esse freio de mão faz com que o carro perca velocidade e aí ele vai muito pra dentro da segunda outside. Pode ver que ele não está nem com a roda, com o pneu em cima da zona demarcada. Mas aí o que ele faz? Ele usa o freio de mão de novo, ele estica o carro, ele joga mais pra fora. E aí, nesse momento, é onde o Iga tem uma dificuldade de perseguir. Porque o carro dele simplesmente parou no meio da curva. Tanto que ele quase dá uma alinhada ao Iga. As rodas quase alinham, mas justamente por um problema, uma dificuldade que o Trenton teve na liderança. Vamos ver novamente nessa câmera aqui, vamos ver se a gente consegue ver mais de perto isso. Nesse momento, freio de mão. O carro do Trenton, muito pra dentro da zona externa. Ele joga o carro pra fora de novo. E olha o que acontece com a roda do Iga, a roda dianteira. Ele não consegue manter o Drift. E ele quase alinha, se os juízes não consideraram até que foi uma alinhada. Mas beleza. Onde que está o peso? No líder ou no perseguidor? É muito difícil a gente falar, galera. Porque a gente coloca sempre... Pô, o perseguidor tem que fazer uma volta legal também. Mas o peso é muito maior em cima do líder. Ele não pode cometer esse tipo de erro. O líder sempre tem que fazer uma volta perfeita. Porque, novamente, já falei várias vezes. É muito mais fácil você ser líder do que você ser perseguidor. Então, o peso sobre a volta do líder tem que ser maior sobre a volta dele. Se é mais fácil liderar, porra, o que ele faz tem que ter um peso maior. E aí, a gente teve a volta do Iga como líder. Cara, foi uma volta muito tranquila. Ele fez uma volta de perseguição muito limpa, muito suave, sem grandes correções. Transição perfeita. Entrou ali na segunda outside. Poderia ter ido um pouquinho mais fundo, mas preencheu bem. Era uma zona muito difícil de preencher. Faz uma transição pra última outside. Tranquilo. Sem grandes correções. Deu uma balançadinha ali, mas nada muito complicado. Preencheu bem. Então, assim, a volta de liderança do Iga foi muito mais limpa. Muito mais fácil de perseguir do que a volta do Trenton. Os juízes entenderam o quê? A perseguição do Iga não foi tão boa. Não conseguiu ter a proximidade. Mantendo o mesmo ângulo. Mantendo a mesma linha. E deram a vitória pro Trenton. Na minha opinião, não foi uma vitória muito acertada. Inclusive, não foi uma vitória unânime. Um dos juízes, o Ryan, deu a vitória. Deu um empate. Mas os outros dois juízes optaram pela vitória do Trenton. Claro, na minha opinião, foi uma decisão bem complicada. Eu não concordei. No mínimo, um 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 um. Beleza. Você quer colocar um peso também no perseguidor. Óbvio, o perseguidor tem que manter o drift. Mas no momento que o líder não dá essa oportunidade. Então, pelo menos um 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 um. Pra gente ver uma batalha limpa, uma batalha justa. Bem, e aí a final do evento, né? Nossa, a final deve ser a mais top que tem. E aí, o que acontece? Na lançada, o Matt Field deu algum BOzinho, a linha. Dá-lhe um porradaço no Chelsea de Nofa. A pancada é grande. E a primeira volta da final já acaba por aí. Os dois carros tiveram, obviamente, grandes danos. Conseguiram arrumar tempo. Mas com o erro cometido com culpa do Matt Field. Ficou muito difícil pra ele conseguir reverter isso na segunda volta. Chelsea de Nofa já sabia da sua vantagem, né? Já sabia que o Matt Field tinha cometido erro. Mesma volta de perseguidor. Bem paia, bem tranquila. Longe, dois, três carros. Até mais de distância durante toda a volta. No finalzinho, na última outside, ele dá uma aproximada ali. Mas uma volta bem feijão com arroz. E assim a gente termina essa etapa. Eu não vou mostrar outras batalhas, outros conflitos. Outras decisões polêmicas. Porque essa etapa aqui, mano, não vale nem a pena a gente perder muito tempo. E bem, eu quero finalizar esse vídeo com a entrevista final do Chelsea de Nofa vencendo a etapa. Mostrar... Tem uma justificativa também por que eu achei essa etapa mais sem graça de todas. E o que ele vai falar tem um peso grande nisso. Vamos ver a entrevista e depois eu vou traduzir pra vocês. Congratulations on your third win of the season. This was hard fought. Yeah, it was a little bit. I mean, I was telling them I've seen other people get lucky with rounds. And I'm like, man, like one day I might get that, you know. And like this time we were just almost laughing at how lucky I was getting throughout it. But like, there was a little skill behind it in playing what I needed to do and being where I needed to be. And just mostly enjoying how funny it was that I kept getting those little bits of luck throughout. Bem, traduzindo pra vocês aqui mais ou menos. Ela perguntou, ah, foi uma batalha difícil, né? Ganhou três vezes, foi uma batalha difícil. E ele falou, brincando. É, foi um pouco. A gente sempre vê os outros tendo sorte nas etapas. E dessa vez aconteceu isso comigo. A equipe até tava rindo quão sortudo ele foi nessa etapa. Pra quem assistiu, viu. Chelsea de Nofa não tava andando bem. Não foi a melhor etapa dele. E, cara, eu achei, sinceramente, que ele não ia muito longe. Só que todos os adversários deles cometeram erros. E ele foi passando, foi passando e ganhou a etapa, mano. Isso acontece. Só que pro espetáculo isso não é legal. Ele venceu através de erros dos outros. E mostra um pouquinho dessa questão que eu levantei. De ser uma etapa muito sem graça. Justamente por isso. A gente não viu batalhas emocionantes. A gente não viu batalhas eletrizantes. Foram uma ou outra, bem específicas. Que não valiam um ponto de campeonato. Que não valiam decisão de... Cara, assim, foi uma etapa muito sem graça. Quem assistiu, bem... E o que eu acho que é importante tentar entender com tudo isso é... Principalmente pro campeonato brasileiro. O que a gente pode tirar de leição disso? Pra gente transformar o nosso campeonato aqui, Ultimate Drift, num campeonato atrativo pro público. Um atrativo pra quem tá assistindo ao vivo. Pra quem tá assistindo através da transmissão. Acho que esse é um ponto que a gente precisa extrair daí. Como eu falei, foram dois eventos totalmente opostos. Um espetáculo. 53 mil pessoas assistindo. Foi muito legal. Batalhas insanas já desde o início. Desde o Top 32. Batalhas absurdas. Do outro lado, um evento sem batalhas legais. O cara que ganhou... Que admitiu que nem merecia ter ganhado. Então, assim, cara... É isso aí. Foi o final de semana. Obviamente que a Fórmula Drift é um campeonato legal. É um... Eu gosto de assistir. Eu gosto de acompanhar. Foi um evento ímpar, né? Foi um evento pontual. E, obviamente, a gente tem aí uma competição acirrada. Pra também saber quem vai ser o campeão. Ainda existe uma disputa. Ainda existem possibilidades de outros pilotos ser campeão. O Chelsea de Noca tá liderando agora. Três vitórias, né? Mas é isso aí. A gente vai continuar acompanhando. A gente gosta de Drift. A gente não vai deixar de acompanhar. Galera, esse é o vídeo de hoje. Foi meio cumprido. Mas tinha muita coisa pra falar. E é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like. Tamo junto. É nóis. Fui.